Isto é um belo rimand, ouve? É, mas não hoje. Quantos é que somos? Já vai haver uma distância. Eu ando. Ai que dão caralho Tivemos um bocado faz playback agora, que é para vocês no filme olá, foi das melhores voltas e há um sítio que se passa um lado para o outro olha a rua, até não vemos ainda como é que era isto Hugo, baixa a cabeça